Violência, palavra tão forte quanto a destruição que causa, física e psicologicamente. Agosto é dedicado ao combate de todo tipo de violência contra as mulheres, todas as mulheres. Toledo é uma das cidades do oeste do Paraná com a maior quantidade de estrangeiras, mas muitas delas são vítimas de lares violentos. E sem conseguirem se comunicar, permanecem reféns dos próprios companheiros. É fato que em geral quem fala o português são os que chegaram primeiro aqui no Brasil, que são os homens. Então as mulheres muitas vezes não denunciam por não conseguir fazer essa denúncia. Elas dependem muito do companheiro para fazer essa denúncia. Ela vem de um país onde a legislação é mais diferente, onde a legislação é um pouco mais frouxa com relação à violência de gênero. E aqui é importante saber que não importa a origem do agressor, não importa a etnia desse agressor, o importante é que a vida dessa mulher seja preservada, que a justiça seja feita de forma exemplar e que de fato, de modo nenhum, nós possamos ser coniventes, omissos com relação ao direito das mulheres. Por isso, o município desenvolve cada vez mais estratégias de acolhimento a estas mulheres. Uma delas é a prevenção. Um material de apoio foi produzido e será distribuído nos principais pontos públicos da cidade. O violentômetro, por exemplo, está disponível em quatro idiomas. Português, inglês, espanhol e crioulo. Além de informar os contatos para a denúncia, o panfleto também indica os níveis de violência, que vai de chantagem ao feminicídio. Nós tivemos demandas de mulheres vítimas de violência que eram estrangeiras, então a gente teve a possibilidade de compreender quais eram as principais dificuldades. E de fato é a linguagem, é o idioma o mais difícil. E para a gente conseguir trabalhar numa questão de violência mais direta, a gente precisa que essa violência seja prevenida, que essas mulheres entendam quais são os seus direitos. Então, nesse sentido, nós pensamos em elaborar esse material, tanto para as mulheres brasileiras quanto para as mulheres imigrantes, para que elas entendam na linguagem delas, no idioma delas, que aquilo que elas vivem dentro de casa talvez seja uma violência, talvez seja um momento dela fazer uma denúncia, talvez seja a hora dela ter um alerta, ou de repente alguma companheira que também não consiga acessar o idioma português, que ela consiga também fazer essa denúncia. Mas mais importante que a prevenção é a assistência pós-denúncia. Sem família no Brasil, muitas não têm para onde ir quando se libertam do ambiente hostil. O tipo de atendimento é exatamente da mesma forma que para as mulheres brasileiras. Elas têm direito aos mesmos benefícios, podem acessar, se for o caso, uma casa-abrigo, que em Toledo nós ainda não temos, mas nós temos casas que nos podemos encaminhar. Então, é da mesma forma que se faz o atendimento com a mulher brasileira, se faz com a mulher imigrante. A diferença é somente a linguagem mesmo. Se para uma brasileira é extremamente desafiador romper as barreiras sociais, romper as barreiras, enfim, para que possa fazer a denúncia e que a justiça seja feita e que a proteção a essa vítima seja de fato uma realidade, imagina para uma mulher que não domina o idioma, que não tem parentes, quem sabe só está no país na companhia do agressor, que é a única pessoa que ela conhece. Então, imagina o quanto é difícil ela romper essas barreiras e conseguir denunciar essa violência.